Vamos fechar a checklist. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Então, olha só. Qual a intensidade da sua tristeza e ou raiva quando você perde dinheiro, quando você perde uma oportunidade, mesmo que não perca dinheiro, dinheiro saindo da sua mão, indo embora. E quando bate o arrependimento, na hora você faz uma coisa, depois você fala, ai meu Deus do céu. Então, como é que você avalia a intensidade desses sentimentos e o que você faz com essas emoções também? Com a tristeza, com a raiva, você bota a culpa no outro, arruma um bode expiatório, você fica se remoendo. Que destino que você dá para esses sentimentos? E também, qual a intensidade da sua alegria quando você ganha? E cabe também, você fica alegre quando ganha? Porque às vezes as coisas se misturam, né? Porque, vejam, uma próxima agora. Qual o tamanho das suas expectativas com relação a dinheiro? Primeiro, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, já falava sempre na clínica também. Cuidado com a altura das expectativas. Porque se você puser alto demais e não atingir, o que você vai ficar fazendo? Vai ficar se martirizando. Vai ficar se atormentando, se chicoteando. E vai ver, a incompetência não é sua na hora de executar ou não conseguir executar. E sim, a incompetência na hora de botar a expectativa lá no céu, inatingível. Não tem como. Muita coisa a gente não vai conseguir fazer. É assim na vida, né? Então, é importante sempre rever expectativas, porque elas vão se modificando com o tempo. Às vezes até você vai ficando mais sábio e vai baixando a bola. E a própria questão de sonhar, que pode ser inspirador em alguns momentos e para algumas pessoas, em outros momentos joga você na viagem pela maionese afora. E te impede de realizar aquilo que está diante de você e é viável. Aquele ditado popular tem razão. O ótimo é inimigo do bom. Não é ficar medíocre, de jeito nenhum. É agir em tudo que for possível. Boa sorte!